E aí rapaziada, firmeza? Tamo junto na área Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo top bacana pra vocês. Galera, esse vídeo aqui, esse glitch, é pra quem não tem dinheiro, tá? Eu chamo de dinheiro para pobres, exatamente, tá? Pra quem não tem absolutamente no GTA, mas tem amigos que já tem aqui, ó, o problema Bogdan, tá? Vocês podem deixar nos comentários aí no vídeo, tá? Pra quem quiser ajudar aí, quem quiser, tá? E tiver precisando aí, rapaziada. Por favor, deixem só pra quem precise, rapaziada. Pra quem não tem absolutamente no GTA, tá? Porque senão, atrapalha. Quem já tem as coisas aí, não tem necessidade, tá? Vá duplicar carros, enfim. Tá? Tem outras maneiras aí. Realmente é pra quem não tem absolutamente nada, que não gosta de fazer glitz e tal. É uma forma da gente estar ganhando grana aqui. Bom, estou contando com a ajuda do meu parceiro Gino, português Gino, tá? Vocês podem ver que ele passou 85% dos ganhos pra mim. E automaticamente, é, e por força maior da Rockstar, ele tem que ficar com 15%, tá, galera? Não pode passar disso aí. Então, galera, presta atenção aí, que é muito fácil, é muito simples. Pra quem vai lá dentro, é, do Submarino. No meu caso aqui, eu estou indo, é, dentro do Submarino, tá? O meu amigo Gino vai ficar na retaguarda, beleza? Como eu já tinha feito com ele uma vez aqui, galera, a gente vai colocar a seta pra direita aqui, pra gente tá, é, cortando, né, anulando a viagem, tá? Pra gente chegar mais rápido aqui aonde a gente quer ir. É aqui em Paleto Bay, tá, galera? É, vai dar aproximadamente aí, 1 milhão de dólares, tá, rapaziada? Em torno aí de 12, 15 minutos aí, pra gente tá fazendo esse ato 2 aqui, beleza? Peguei o Stromberg, o nosso amigo vai ficar aqui, ó, nessa posição ali, que eu mostrei, que a gente passou em cima ali, tá? Da praia, enquanto isso, eu sigo pra dentro do Submarino. Vai dando like aí, rapaziada, comentando e compartilhando, é? Por favor, galera, aí, ó, isso aí é pra quem não tem absolutamente nada no GTA, tá? Chegou aqui dentro, rapaziada, o meu nível é muito baixo, porém eu não tenho as armas necessárias pra tá fazendo, mas eu me virei aqui como pude, pelo menos eu não morri, tá? Exatamente. A gente precisa caprichar um pouco mais, porque a mira não fica 100%, porque o level é baixo, tá? A gente vai abrindo o lanche ali, ó, tá? E abastecendo com o lanche, caso a gente vai morrendo, rapaziada. Veja lá embaixo a barrinha ali, no canto inferior esquerdo, tá verde, mas às vezes ela fica vermelha, quase a gente morrendo, então a gente precisa dos lanches. Aqui nesse corredor aqui, galera, tem sempre um aqui, ó, que aparece de surpresa, então a gente tem que ficar muito esperto, tá? Eu creio que a maioria aí, já que joga GTA, já sabe fazer essa missão do Bogdan. Mas pra quem ainda não tem, tá? E precisa fazer uma grana, neste caso aqui, o amigo que tem o golpe, tá? Vai tá fazendo essa parte aqui, e quem vai receber a grana, não precisa fazer absolutamente nada, a não ser ficar lá fora, né? Tem uma área específica lá pra ficar com o jet ski, rapaziada. Só aguardando a hora do amigo sair daqui de dentro, beleza? É um milhão fácil, fácil aí, tá, rapaziada? Então, pra quem não tem aí, tô repetindo, tô trazendo aí, dando uma moral pra quem também não tem absolutamente nada, agora é no GTA aí, tá? É uma forma sensacional de tá faturando aí um pouco mais aí de um milhão de dólares. Bom, vocês podem ver aí, ó, tem um outro camarada aqui, a gente tem que surpreendê-lo aqui na cozinha do submarino. Já estamos quase no finalzinho aqui já da nossa escapatória aqui de dentro do submarino. A gente tem que liquidar alguns inimigos aqui. É exatamente nessa sala que a gente tem que ir pra tirar uma foto daquela mesa ali, essa mesa com os planos aí, rapaziada. Sensacional esse golpe, viu? Muito legal. Tirou uma foto aqui, galera. Vamos esperar agora a cutscene, tá? Vou dar uma super acelerada, porque senão fica muito longo, beleza? Vai ter essa cutscene aí, rapaziada. É, vai durar algo em torno aí de um minuto e meio, dois minutos, se não me engano, essa cutscene aí. Tá? A gente aguarda, não precisa fazer absolutamente nada. Tá? Vai começar a soar o alarme aqui, galera. E aí, imediatamente, a gente tem que sair rápido pra fora do submarino e estarmos nadando até onde o nosso amigo se encontra. É, lá no jet ski ou pode ser um barco, uma lancha, não importa. Tá? Ele vai estar nos aguardando pra gente ir levar o Avenger até o hangar, beleza? Bom, vocês viram aí que eu não morri rapidamente aqui. O meu amigo já está logo aqui em cima, o Gino, me esperando. Tá? A gente entra na lancha ou no jet ski, tá? E vamos estar indo pra localidade aonde ele sempre fica e que tem que ficar, galera. É aqui, ó. Bem aqui no bico da praia, beleza? Aí, vamos entrar aí no vigilante. O carro do Batman. E vamos estar indo agora, galera, lá no Avenger. Pra gente poder estar indo, entregá-lo lá no hangar. Neste caso aqui, eu vou pilotando, galera. Tá? Só pra mostrar pra vocês aí. Pra quem não sabe, lógico, obviamente. Então é isso aí, galera. Vai dando like no vídeo, comentando e compartilhando aí com a rapaziada. Tá? Se inscreva no canal Capitão Caverna 74. E aciona o sino pra receberem todas as notificações do YouTube, tá, galera? Sensacional esse golpe aqui. Dá pra faturar muita grana aí. Se o amigo tiver a paciência aí de repetir quantas vezes vocês quiserem, beleza? Chegou aqui, ó. O nosso amigo que vai fechar o jogo. Quando der essa tela verde aqui, galera, ó. Tá? Deu a tela verde. Essa. Ele já pode fechar o aplicativo. Retorne. Na hora que ele fechar, ele vai retornar o aplicativo. E vai apertar L1, R1, L1, R1. Até aparecer a tela de calibragem. Beleza? Calibrou. Foi pro modo história. Beleza? Confirmou as políticas da Rockstar. Voltou pro jogo. O ato continua prevalecendo. Beleza? Então é isso aí, rapaziada. Olha aí, ó. Sensacional. Ganhei pouco mais de um milhão de dólares, rapaziada. Ok? Mais uma vez, vai dando like no vídeo, comentando e compartilhando. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna estará trazendo pra vocês. Obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Valeu demais, galera.